No episódio anterior em My Little Pony Como princesa fui eleita para espalhar a magia da amizade por toda a equestria Então porquê que a árvore da harmonia quer que fiquemos num castelo em Ponyville? É incrível! É a representação da equestria! Porquê que as nossas cutie marks estão ali? Mas parece que o mapa quer que investiguemos Uma vila inteira com a mesma cutie mark? Bem-vindas! Este deve ser o sítio mais simpático de equestria Fico contente por estarem interessadas no nosso cofre de cutie marks É uma armadilha! Agora podem passar o resto das vossas vidas aqui Sem as vossas cutie marks! My Little Pony, My Little Pony My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia para mim Aventura Diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica O mapa das cutie marks parte 2 Na semelhança existe a paz A excepcionalidade é uma mentira Liberta-te da tua cutie mark Escolhe a igualdade como o teu próprio talento especial Na semelhança existe a paz Ah, isto é muito bom Ah, isto é muito bom Temos de descobrir como sair daqui Não aguento mais esta voz Ah, isto é horrível Pronto, pronto Calma, Ramity Não é assim tão mau É claro que é Olha para aquelas cortinas Não faço ideia se elas são fuleiras ou não Bem, eu acho que são giras Eu também Oh, ainda bem que estás aqui Podes ajudar-nos, passarinho Agora vai Voa bem alto e vai buscar ajuda Oh, até o churriar dele já não faz sentido Esta porta é mais dura do que um verão de leitões bem gordinhos Já nem consigo formar frases com palavras campónias Não sei Mas talvez seja super divertido sermos todas iguais Mais ou menos Mais agradável do que divertido, acho eu Passa-se algo de estranho com aquele bastão Devia ter estudado mais sobre unicórnios orientais Mas tenho quase a certeza que o Meadowbrook tinha apenas oito objetos mágicos E não nove E não me lembro de nenhum deles ser um bastão Bem, acho que vais ter muito tempo para pensar nisso, Twilight Não és melhor do que os teus amigos Diferença é frustração Superar é falhar Ser o melhor, nunca dando o melhor A conformidade vai libertar-te Aceita as tuas limitações e a felicidade vem logo a seguir Não és melhor do que os teus amigos Na semelhança existe a paz É isso! Oh! Já sei como podemos sair Esquece, Twilight Esta porta não vai abrir E infelizmente as janelas são demasiado pequenas para fugir Mas há uma terceira forma É claro! O vento e o mau tempo vão acabar por desgastar as paredes até começarem a partir-se A seguir só temos de esperar que apareça um buraco suficientemente grande E depois podemos sair daqui E é o plano perfeito! Acho eu Na verdade nós não temos de fugir Vão deixar-nos sair se pensarem que aceitámos a sua filosofia Mas nunca vão acreditar que mudámos de ideia sem apenas uma noite Eles vão acreditar numa de nós? Aceita as tuas limitações e felicidade vem logo a noite Em mim? Desde que chegámos não paraste de dizer que este sítio é espetacular! Porque os pónis são todos simpáticos E a vila é tão bonita E... e... Oh, têm razão Acho que vão acreditar em mim Odeio ter de lhes mentir São tão acolhedores e simpáticos Para além de nos terem prendido aqui Enquanto tentam fazermos uma lavagem sebral E obrigar-nos a abandonar uma coisa que nos torne especial Ok Eu alinho Quero dizer, boa! Mas... o que é que eu faço quando sair? Arranjas uma forma de nós recuperarmos as nossas Kiyotimarks Oh, bom dia! Com certeza que tiveram uma noite magnífica Por aqui, por favor Estão aqui uns amigos que gostariam de vos ver Juntem-se todos, amigos! Juntem-se! Queremos perguntar-vos se alguma de vocês está pronta para se juntar a nós Vão poder ter tantos amigos assim que se aperceberem que não precisam das vossas Kiyotimarks Nem dos talentos que vêm com elas Temos uma cerimónia de boas-vindas para os novos amigos Toda a vila se junta para vos construir uma bela cabana Não estou interessada! Podem tê-las escondidas, mas nós vamos recuperar as nossas Kiyotimarks Vocês não compreendem, pois não? Não podem obrigar nenhum pónei a ser amigo de outro Não funciona assim! Por favor, juntem-se a nós! Adoramos novos amigos! Tenham calma, póneis Isto é perfeitamente normal durante o processo de integração Para aqueles que não... Viram ainda a luz Amanhã tentamos outra vez Assim que tiverem um pouco mais de tempo para considerarem a nossa filosofia Eu gostaria de me juntar Fluttershy! Como é que pudeste? Se é para ficar nesta simpática vila com estes póneis tão simpáticos Então eu... Desisto da minha Kiyotimark Temos uma amiga nova, póneis! Mas ainda falta resolver uma coisinha Parece que um membro do nosso grupo está descontente com a vida nesta vila Infelizmente, é tudo demasiado verdade, meus amigos Será que podem gentilmente dar-nos os nomes daqueles amigos que sentem muita falta Das respectivas Kiyotimarks? E que são capazes de andar por aí escondidos nas sombras a falar com estranhos sobre isso? Só para termos a certeza que as tuas intenções são mesmo... Verdadeiras Ah, não sei quem eram Ah, desculpem, mas ainda não sei os vossos nomes e rostos Que disparate É claro que estes póneis devem ter-te perguntado diretamente Seja gentil e diz quem é que foi Ah, fui eu Sim, apenas eu Só queria de volta por algum tempo E tens mesmo a certeza que foste só tu? Só queria recordar qual era a sensação E nem pensaste na dor que podias causar aos teus amigos Mas que grande egoísta Peço desculpa, póneis Eu nunca quis sair da vila Adoro-vos a todos O que é que eu tinha na cabeça? Nem acredito que ainda considerei a ideia de pedir a minha cutie Mark de volta Não se preocupem A Funtashoy vai tirar-nos daqui num instante Não viram o que acabou de acontecer ali? A vossa amiga aceitou o nosso caminho Vocês vão todas aceitar o nosso caminho É apenas uma questão de tempo Esta criatura é um barril de gargalhadas As gargalhadas não vêm dentro de barris Vêm dentro de ti quando o teu corpo responde a algo com satisfação Então o que é que vamos fazer enquanto a Fluttershy anda lá fora à procura das... Nossas cutie Marks? Temos de manter o pensamento positivo Se o party favor vir o quanto custamos umas das outras Apesar de sermos diferentes Talvez possamos usá-lo para espalhar a mensagem pelo resto da vila Superar é falhar Esperemos que não nos convertam a nenhuma de nós primeiro Bem-vinda 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 Bem, vocês são os pónens mais simpáticos que alguma vez conheci Anda! Todos os novos amigos ficam comigo até a cabana estar concluída Vamos instalar-te e depois podes apreciar tudo o que a nossa pequena vila tem para oferecer Ah! Recuperar as cutie Marks! É só isso que tens de fazer, Fluttershy Só tens de andar pelo escuro Até àquela gruta assustadora Com o bastão mágico e assustador E recuperar as cutie Marks Ok, estás a portar-te bem A gruta já deve estar bem perto Excelente trabalho, Double Diamonds É claro Mas não entendo porque queres que a estraga para aqui A Fluttershy agora é uma de nós É claro que podemos confiar nela Esta aqui pertence a uma princesa Pode ser muito importante para a nossa causa Mas se a Twilight Sparkle se tornar nossa amiga Então que utilidades dá a esta velha cutie Mark? Só as quero manter por perto Até estar tudo... resolvido Podes ir andando, Double Diamond Oh, não! Como é que eu vou recuperar as cutie Marks agora? Oh! Oh! Starlight, sua tonta! Oh, não! Oh! Tenho um bom pressentimento em relação a hoje E? Alguém tem alguma coisa para dizer? Oh, que pena Bem, vamos tentar isto outra vez amanhã Pode ser? Não há amigos novos hoje, infelizmente Espera, eu gostava de as prender Muito bem, Fluttershy, é esse o espírito Party Favor, podes juntar-te a nós, por favor? Peço desculpa, Starlight Peço desculpa, Poneys Reconheço os erros dos meus gestos Nunca mais quero olhar para a minha cutie Mark Anna, parece que afinal há uma razão para celebrar Elas tentaram mudar-me Não paravam de dizer como são diferentes E como isso torna a amizade delas mais forte Que pensamento tão retrógrado Mas eu não os ouvi Eu sabia que elas andavam a tramar E não lhes dei ouvidos Bom trabalho, Party Favor Recebemos-te de volta de cascos abertos Ah, Starlight Acho que temos mais uma amiga a juntar-se a nós hoje Isso é verdade? Eu acho que sim Mas só quero ter a certeza Se concordarem em deixar a minha cutie Mark no cofre Serei mesmo mais feliz? Olha a tua volta A igualdade deu-nos mais felicidade do que tu imaginas E não me deixas viver aqui na vila com a minha velha cutie Mark? Isso está fora de questão Um Pone com uma cutie Mark diferente entre nós iria destruir toda a nossa filosofia Aqui somos todos iguais Sim, sim, mas claro Então como é que explicas isto? Eu sabia que não eras de confiança Não! Desaparece! Para onde é que estão a olhar? Não sou o problema, não eu! Como é que pudeste? Disseste que as cutie Marks eram demoníacas Disseste que os talentos especiais causavam dor e enchaquecas É verdade! Não estás a ver? Olha para elas! Então porquê? Porquê é que levaste as nossas e não largaste a tua? Eu tinha de ser, idiotas! Como é que eu podia recolher as vossas cutie Marks sem a minha magia? Mas o bastão tem toda a magia que precisamos O bastão é um bocado de madeira que eu encontrei no deserto É a minha magia que torna isto tudo possível Vocês estariam todos a viver as vossas vidas miseráveis A pensar que são melhores do que os outros pones Não fossem as minhas capacidades mágicas Eu trouxe-vos amizade Eu trouxe-vos igualdade Eu trouxe-vos harmonia! Tu mentiste-nos! E depois? Todo o resto é verdade! A única forma de sermos felizes é se formos todos iguais Exceto para ti! Cada pônei tem talentos e dons únicos E quando os partilhamos uns com os outros É que a verdadeira... Cala-te! Não podes ter essa cutie Marks Starlight Ou somos todos iguais Ou nenhum pônei é Vamos lá! Temos de recuperar as nossas cutie Marks! As nossas cutie Marks não estão no cofre Estão ali dentro Com ela Afastem-se, pôneis! Mesmo sem a minha cutie Marks Eu não consigo ver que isto é lindo! Elas pensam que podem chegar à minha aldeia e estragar-me a vida? Vamos ver como é que vão passar o resto das vidas sem as preciosas cutie Marks! Afastem-se já, pôneis! Desapareceram? Mas estavam ali! Olhem! Vai na direcção do desfiladeiro! Se ela chegar àquelas montanhas Nunca mais a voltamos a encontrar Estes binóculos são fantásticos! Existe lá uma grande reta de grutas As vossas cutie Marks vão desaparecer para sempre Então toca a mexer! Oh, por favor! Vocês estão dispostos a desistir de tudo Só por causa destas estranhas? Nós desistimos de tudo por ti Porque pensávamos que eras nossa amiga Eu não acredito que temos de contar com estes pôneis Para salvar as nossas cutie Marks Se não os tivéssemos ajudado Ainda estariam a viver segundo as regras dela Agora é a vez deles nos ajudarem E eu sei que elas conseguem A minha nova receita Está ante de neve A minha nova receita está ante de neve Ela vai fugir Estes são os meus velhos skis Foi aqui que conheci a Starlight É melhor deixares as recordações para outra altura Ela está a chegar às grutas Pronta para umas manobras? Pronta para umas manobras? Pronta para umas manobras? Volto a saltar como uma manada de cangrus Com cinco pernas num resto à pelousa Já és capaz de dizer as tuas palavras campónias? Oh! Eu estudei este feitiço durante anos! Como é que conseguiste? Também estudei magia durante anos Mas na altura não sabia Que não seriam só os estudos a levar-me longe Cada uma das minhas amigas Ensinou-me algo diferente sobre mim própria Foram os seus dons As suas paixões e personalidades únicas Que me ajudaram a desenvolver a magia dentro de mim Eu nunca saberia que represento O elemento da magia Sem as minhas cinco amigas E sem dúvida Que não estaria aqui para te impedir de avançar Opa-me os teus disparados sentimentais Eu dei a estes pónens Amizade verdadeira Que de outra forma nunca teriam Como é que sabes isso? Nunca nos deste uma oportunidade Ela está a fugir! Nunca vamos encontrá-la aqui dentro Só temos de esperar que quando ela tiver a oportunidade de pensar no assunto Se aperceba que todos vocês lhe ensinaram algo Foste tu que nos ensinaste alguma coisa Demos todos para esta vila Porque estávamos à procura de algo que faltava nas nossas vidas Pensámos que a Starlight nos tinha dado isso Mas agora Agora parece que esteve este tempo todo à nossa frente Somos nós Isso significa que vão ficar na vila? É a nossa casa E eu não vou ao lado nenhum Esta é uma oportunidade de nos conhecermos outra vez Mas pela primeira vez E finalmente tenho a oportunidade de cozinhar algo para além dos queques horríveis Estes sim são sorrisos verdadeiros Nunca me vou habituar a isto Eu acho que é divino Significa que o mapa está a chamar-nos para outro sítio? Acho que significa que o nosso trabalho por aqui terminou Parece que tinhas razão, Twilight O mapa tinha uma razão para nos enviar para aqui Trouxemos a verdadeira amizade para estes pónens E é por isso que essa princesa dá amizade Mas o mapa não me enviou a mim Enviou-nos a nós Vocês fazem parte de mim e fazem todas E sem dúvida que também fazem parte da minha missão para espalhar a amizade Oh! Boa! Isto parece um final Mas não tem de ser um fim ainda, certo? Porque a Sugar Bell já sabe cozinhar! Eu acho que ainda podemos ficar mais um pouco Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.